Olá, queridos, bom dia, Deus abençoe a sua vida, meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor do Instituto Êxodo de Libertação e também da Igreja Batista Bom Retiro, aqui em Curitiba, no Paraná, junto com a minha esposa, a pastora Fabíola Lobo. Todos os dias, às seis da manhã, estamos juntos aqui orando pela sua vida e hoje eu quero levar você a um lugar, a um tempo para meditar a palavra e para orar junto comigo nessa guerra espiritual que nós vivemos, que nós experimentamos na nossa vida. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja que tinha se formado em Éfeso, Éfeso, uma região que hoje é a atual Turquia, na Ásia, chamada de Ásia Menor, ali próximo tem do Estreito de Dardanelos, que liga a Europa à Ásia, uma igreja que ele tinha plantado na sua visita, ele encontra alguns discípulos de João Batista, os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali também, esse grupo, ele recebe um outro tipo de batismo, que é o batismo de fogo. Depois de alguns anos fora, ele escreve uma carta a essa igreja e diz o seguinte, Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, existe aí uma hierarquia maligna que é citada, com principados, potestades, poderes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. São hierarquias que tentam destruir a gente, mas nesse mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que nós não estamos à mercê, nós não somos vítimas do inimigo. Ele fala que a nossa oração funciona como uma oração de uma tropa preparada para a guerra. Vistam toda a armadura de Deus. A armadura de Deus você coloca para você vencer o inimigo e para você não ser atingido pelo inimigo. A armadura de Deus te dá armas com uma pontaria muito certeira. Você não luta contra as pessoas, nós lutamos contra os seres espirituais, contra demônios, contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas. E nós estamos preparados para resistir aos ataques deles, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A intercessão, a oração da guerra, conhece os alvos da investida do inimigo. É por isso que a armadura fala, se proteja da mentira com a verdade, se embrulhe na verdade, se proteja da impiedade com o peitoral da justiça, se proteja do medo com o escudo da fé, você vai apagar as flechas inflamadas do maligno, se proteja da perdição com o capacete da salvação. Ore em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, quando a gente ora, a gente coloca toda a armadura de Deus e é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te conduzir em oração, para que você coloque a armadura, para que você seja vitorioso contra todo o espírito do mal que quer tocar a sua vida. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser o Encontro sobre Guerra Espiritual e Aprofundamento na Guerra Espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você, você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodos.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastoralou.com e os nossos livros na plataforma pastoralou.com. Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba, em abril. Olhe comigo assim, Senhor meu Deus e Pai Celestial, eu, nesse momento, me coloco em adoração e louvor diante de Ti e submeto a minha vida completamente ao Senhor. Eu quero, sem nenhuma reserva, entregar ao Senhor todos os setores da minha vida, meu Pai Celestial. Eu te peço perdão por todos os pecados que eu cometi através de palavras, sentimentos, pensamentos, atitudes, comportamentos, através também do meu falar, daquilo que eu ouvi, daquilo que minhas mãos fizeram, por onde os meus pés andaram, onde os meus olhos andaram, em nome de Jesus. Eu quero aqui ser lavado, banhado no sangue da cruz. Eu quero receber o Teu perdão e me cobrir com o sangue do meu Salvador, do meu Senhor Jesus Cristo, para me proteger durante toda essa oração, durante todo o meu dia. Eu também cobro a minha família. Eu coloco a autoridade do Senhor sobre minha casa, meus bens, meu trabalho, o ministério que eu sirvo e tudo que diz respeito à minha vida, tudo que leva o meu nome, eu cubro com o sangue precioso de Jesus. E eu me posiciono como um vigia, uma centilela armada. Eu libero uma voz do mundo espiritual repreendendo, em nome de Jesus, toda e qualquer fúria de Satanás, intenção de morte, destruição sobre a minha vida, sobre meus familiares, sobre as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Eu agora tomo uma firme posição contra toda a ação de Satanás que queira me impedir nesse momento de oração. Eu coloco o sangue do Senhor Jesus, eu coloco o poder da cruz de Cristo, que me separa completamente, que separa a minha vida de Satanás e seus demônios. Eu declaro que eles não têm poder sobre a minha vida. Diga assim, Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor dê ordens específicas aos teus anjos em meu favor, para que em tudo eles me ajudem, me protejam, me defendam, conforme os termos dessa oração que eu lanço no teu altar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te adoro, eu te louvo, e novamente eu te peço perdão por todos os pecados cometidos de forma consciente, mas também aqueles que foram cometidos inconscientemente. Da mesma forma que preciso do teu perdão, de minha parte, diga isso, eu também perdoo nesse momento, em nome de Jesus, todos aqueles que me magoaram e me ofenderam. Eu declaro que eu os perdoo, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu quero reconhecer, meu Pai, que só o Senhor é digno de toda glória e toda honra e todo louvor. Eu renovo a minha aliança de fidelidade hoje contigo, para que o teu bendito Espírito Santo me capacite, não apenas durante essa oração, mas em toda a minha vida. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor me amou, porque o Senhor me amou desde a eternidade, porque o Senhor enviou teu filho Jesus para se revelar ao meu coração. O Senhor enviou seu filho Jesus para morrer nesse mundo, para morrer no meu lugar, a fim de que eu fosse redimido. Eu libero uma palavra de salvação sobre minha casa, sobre toda a minha família, aqueles que estão em Cristo, aqueles que vão estar em Cristo, aqueles que ainda resistem a Cristo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, como representante do Senhor aqui na terra, declarar que eu e minha casa serviremos o Senhor. Que através de Jesus Cristo, que me deu vida eterna, me deu justiça perfeita, no qual fui justificado, eu quero, em nome de Jesus, declarar que eu tomo a armadura de Deus. Eu coloco sobre a minha vida o cinturão da verdade, eu quero repreender o pai da mentira, que engana o mundo todo, e eu quero ter, diante do Senhor, uma consciência absolutamente livre das mentiras e pecados secretos do meu passado. Eu desabilito, assim, a mentira, que é a base de todo arsenal do inimigo, através da verdade. Eu coloco a coraça da justiça sobre o meu peito, que me defende de todos os ataques das trevas. Eu me aproprio da justiça do Senhor, porque a minha própria justiça é apenas um trapo de mundiça. A justiça de Cristo é que me propõe uma defesa contra as acusações de Satanás. Eu sei, em nome de Jesus, que ele anda ao meu redor, buscando a quem possa devorar. Mas agora, com a justiça do Senhor, ele não pode mais se aproximar de mim, porque eu não fico mais indefeso. Eu calço os calçados da prontidão do Evangelho da paz, eu vivo nesse regime de sobreaviso, pronto para lutar. E eu garanto a minha vitória em nome de Jesus. Eu tomo sobre a minha vida o escudo da fé contra todos os dardos inflamados do inimigo, as mentiras, as lógicas perversas, os raciocínios blasfemos, os pensamentos de vingança, os medos, as dúvidas, toda compreensão enganosa sobre o pecado, eu retiro imediatamente da minha vida através do escudo da fé, coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, levanto a espada do Espírito, que é o equipamento ofensivo de ataque contra as trevas, e eu não retiro mais a minha armadura. Em nome de Jesus, pai. Essa é a minha oração nessa manhã. Essa é a minha oração de vitória hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia. Eu aproveito pra dizer pra você que nós faremos esse ano, de 25 a 27 de abril, uma imersão presencial em guerra espiritual. Você não pode ficar de fora de nenhuma maneira, vai ser aqui em Curitiba, e as inscrições são unicamente, unicamente, pelo site www.institutoesodos.com www.institutoesodos.com Digita lá, Pastor Lobo, tá lá as inscrições pra você fazer com a gente, dá tempo de você comprar passagem, se você vier de outro estado, de outra cidade, ou pra ficar com a gente no hotel onde vai ser feita a imersão, vai ser uma benção pra sua vida. Se você ainda não curte e não segue o canal da gente, segue o nosso canal aqui no YouTube, curte, aperta o sininho pra você ser avisado das nossas lives, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.